Eu trabalhava com uma fábrica de malhas e a fábrica faliu. E eu pensei, bem, eu não posso ficar com 30 e poucos anos sem fazer nada, tenho que agarrar alguma coisa. E comecei por brincadeira com uma amiga minha. A senhora estava desempregada, era um bocadinho mais velha do que eu e um dia, pelos tantos, decidimos fazer umas bruinhas. Mas aquilo deu tanto que fomos pedir à senhora do supermercado se ela vendia. A senhora vendeu, quis mais e a partir daí nós nunca mais parámos. Eu pensei um dia que ia experimentar a ver o que é que aquilo dava. E fiz, mas achei que não estava à minha vontade. E um dia falei com o engenheiro António Ferreira, que estava no turismo na altura, e disse, olha, vou fazer isto assim. E gostava que me desse uma opinião. E ele disse-me, olha, calha bem, porque nesse fim de semana vinha cá o chefe Silva e ele trazê-o a provar para ver o que é que ele me dizia. E ele veio uma vez e veio a segunda e depois disse-me, está no ponto, não mexa mais. A partir daí os pastéis ficaram aprovados. É feijão branco, amêndoa, açúcar e gemas de ovos. Se eu não ponho na rua nada que eu diga assim, eu não gosto. E se eu não gostar, meu amigo não vai para a rua. E então o que é que acontece? Precisamente o mesmo com os pastéis. Temos que os moldarão nosso cheque. Tiramos mais isto, vamos mais aquilo. Claro, depois nós vamos, com os anos, são muitos anos, já são 32 ou 3 anos, nós também temos avarias. Nós vamos fazer, olha, hoje vamos fazer isto. Se der bem, muito bem. Se não der, logo se vê. E a gente começando a trabalhar, sabe, juntando açúcar, farinha e ovos, aquilo tem que ver alguma coisa. Depois é só uma questão de a gente leitar mais qualquer coisa para até a massa estar na consistência que se puder trabalhar. Tchau, 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 tchau.